Música Chegamos na Igreja Presbiteriana do Guaradois em 1996 e eu, meu marido e meus três filhos. E hoje trabalhamos no Ministério de Recepção da Igreja, servindo ao Senhor com alegria e recebendo todos aqueles que chegam na nossa igreja. Que as acomodações foram preparadas do ponto de vista acústico, da climatização da igreja, do ambiente, da limpeza e da preparação para que você possa ser bem acolhido aqui. Música Eu e minha esposa nos mudamos aqui para a região do Guaradois em 2014 e passamos a congregar aqui na Igreja Presbiteriana do Guaradois. A nossa escola dominical é uma escola cheia da palavra de Deus. É uma bênção estar aqui nessa comunidade. Nós temos aprendido muito. E você que deseja conhecer a palavra de Deus, aqui é o lugar certo. Música Nossa igreja tem um curso de discipulado para mulheres, chamado Mulheres Fora do Jardim, cujo objetivo é que as mulheres desenvolvam uma intimidade maior com o Senhor Jesus, que elas conheçam mais profundamente a palavra de Deus, deem frutos em sua vida cristã para a honra e glória do Senhor Jesus. Música Olá, eu sou o reverendo Fábio Henrique de Jesus Caetano, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Guaradois. A nossa principal missão é adorar a Deus, servir a Deus, servir ao próximo. Nós estamos plantados neste lugar para expandir o reino de Deus e edificar a Igreja de Deus. Nós valorizamos família. Família é algo muito importante para nós. Nesses dias então em que as famílias são atacadas, nós temos feito um investimento no discipulado de famílias. Vem adorar a Deus conosco em o nome de Jesus. A qualidade de ensino bíblico, tanto para as crianças quanto para os adultos, é uma das marcas dessa Igreja. E nós percebemos que, especialmente para os pequenos, é preparado de uma forma atraente, com espaço acolhedor, com atividades adequadas para cada idade, que faz com que os nossos filhos também queiram estar na Igreja. O departamento infantil da Igreja hoje compõe cerca de 117 crianças matriculadas. Temos uma estrutura para crianças de 0 a 11 anos, com salas planejadas e com 50 professores capacitados para ensinar os seus filhos. Aos domingos, realizam-se dois cultos, tanto no período matutino quanto no período vespertino. Nessa Igreja cresci e aprendi os caminhos do Senhor. E ela tem nos ajudado a ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do nosso Deus. Nós somos uma igreja de famílias, buscando adorar e servir ao Senhor. Venha congregar conosco! Vem!